Se liga no que eu vou apontar. Olha aí, assiste aí. É só de levar, eu começo a rir. Olha essa pegadinha assim não é bem bolada. Taca aí, taca aí. Ô, por favor. Pois não. Deixa eu te falar aí, saco de lixo que é seu? Sim, sim. É daqui de vocês? Sim, é meu. Posso levar? Levar o saco de lixo, sim. Posso levar? Pô, moça, obrigado, cara. Vai ser muito útil. Posso levar o saco? Pô, moça, obrigado. O que você tá fazendo, cara? O saco, eu só vou querer o saco. É mesmo? Você tá levando o saco? Vou levar o saco. Ajunta o quê? Ajunta o quê? Isso é fora, ô? Agora. Você me deu o saco, moça. Agora. Você falou o saco? Beleza, mas ajunta. Ajunta o quê? Isso ajunta o quê? Sai fora. Que ajunta? Que? Ai. Não, aqui ajunta nada. Ajunta. Você me deu o saco, moça. Ajunta. Você não me deu o saco? Ajunta nada. Tudo bem, senhora? Vou fazer uma pergunta. Esse saco de lixo aqui é seu? É... É daqui de casa. Ô, moça. Posso levar o saco? Pode. Posso mesmo? Ô, moça. Obrigado, moça. O que é isso? Mas que lixo! Já se viu você fazer essa sujeira? Que sujeira, moça? Por quê? Quem fez a sujeira foi você. Eu só peguei o saco. Não, eu te dei o saco de lixo. Eu tô levando o saco do quê? Por que que você fez isso aí? Moça, eu falei. Posso levar o saco de lixo? Você com o maior carinho. Vamos rir, vamos rir. Tô pegando ele, vamos rir. Não, o negócio é cata todo esse lixo e jogar fora. O trabalho da sua lixeira é pegar lixo? Se liga. Moça.